O que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado Senhor No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Poderoso 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 Deus Poderoso Deus Me avanceia Por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso 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 Minha alma Anseia Por Ti Leva-me Além Leva-nos Além Leva-me Além A um nível Mais profundo De intimidade Contigo Ó Senhor Leva-me 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 Além Leva-me 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 Que a minha vida Flua mais Da Tua alça Mais do Teu Poder Jesus Mais do Teu Poder Senhor Mais do Teu Poder Meu Deus Eu quero Beber Do Teu Rio Senhor Sacia Minha Sede Lava O meu Interior Eu quero Fluir Em Tuas Águas Eu quero Beber Da Tua Fonte Fonte De águas Vivas Eu quero Beber Do Teu Rio Senhor Sacia Minha Sede Lava Lava O meu interior Eu quero Fluir Em Tuas Águas Eu quero Beber Dos Teus Rios Fontes De águas Vivas Só Tu És Tu és a Fonte Senhor Tu és O rio Senhor Rio de vida Rio de força Tu és a Fonte Senhor Rio que lava O meu interior Tu és a Fonte Senhor Tu és a Fonte Senhor Aleluia